Olá pessoal, meu nome é Rafael Benatti, eu sou bolsista do grupo PET Elétrica, UFPB, e juntamente com o grupo PET Física, nós preparamos esse curso de Física Geral 3. E nessa aula abordaremos a primeira parte do capítulo 25, que fala sobre capacitância. Iremos fazer três questões, que são a questão 3, questão 11 e questão 32, do terceiro livro, décima edição, do Halliday. A primeira questão que faremos é a questão 3, que diz o seguinte. Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares com um raio de 8,2 cm, separados por uma distância de 1,3 mm. A. Calcule a capacitância e B. Qual será a carga das placas com a diferença de potencial de 120 V por aplicada ao capacitor? Inicialmente calcularemos a capacitância, que pode ser dada pelo produto da área vezes a constante de elétrica, dividida pela distância. Bom, temos que a questão nos deu as unidades em cm e mm. Então, para calcular a área, a gente vai precisar passar para metros, para resultar em uma capacitância na unidade Faraday. Então, vamos calcular a área. Para isso, precisaremos passar 8,2 cm para metros. Então, isso vai dar 0,082 m. E utilizando, calculando a área, já que as placas são circulares, através de πr², resultará que a área é 0,006724π. Assim, substituindo nessa equação daqui, a gente vai ter que a constante de elétrica, que é o A, é 8,85 vezes 10⁻¹², vezes a área e dividido pela distância, que a gente também passou aqui 1,3 mm, 1,3 mm para metros, que resultou em 144πF. Voltando aqui para a questão, na letra B, ele fala o seguinte, qual será a carga das placas se uma diferença de potencial de 120 V for aplicada ao capacitor? Então, a gente já tem a capacitância. Agora, a gente quer saber a carga. A carga é dada pelo produto da capacitância, vezes a tensão aplicada no capacitor. Então, a gente tem que a capacidade que a gente calculou de 144πF, vezes a tensão de 120 V, vai resultar em 17,3 nana C. A seguinte questão, que é a questão 11, pede o seguinte, determine a capacitância equivalente do circuito da figura para C1 igual a 10μF, C2 igual a 5μF e C3 igual a 4μF. Bom, a gente vê aqui que a gente pode associar C1 e C2. Por quê? Porque C1 e C2 estão conectados e estão inicialmente ligados, uma ponta deles estão juntas, a primeira ponta deles está junta e a segunda também. Então, eles estão em paralelo. Dessa forma, a gente pode associar C1 e C2 em paralelo. Em seguida, a associação desses dois capacitores, isto é, C1 e C2, que a gente vai chamar essa associação dessa forma, C1 com C2, C1 e C2, pode ser associada em série com C3. Fazendo os cálculos, a gente tem que C1 e C2 é a soma das capacitâncias de C1 e C2, porque eles estão em paralelo, e para os capacitores é o contrário do resistor. Quando eles estão em paralelo, a gente só soma a capacitância. Então, a gente vai ter que a capacitância C1 e C1 vai ser 15μF, já que C1 é 10μF e C2 é 5μF. Já o capacitor 3 vai estar em série com esse capacitor 1,2, com C1,2. E quando ele está em série, a gente soma o inverso das capacitâncias e eleva a menos 1, que é a mesma coisa que essa fórmula aqui que a gente vai usar. Isso vai resultar em 3,16μF. A questão seguinte é a questão 32, que fala o seguinte. Um capacitor de placas paralelas, cujo de elétrico é o ar, é carregado com a diferença de potencial de 600V. A área das placas é 40cm² e a distância entre as placas é 1mm. Determine a capacitância, o valor absoluto da carga em ambas placas, a energia armazenada, o campo elétrico na região entre as placas e a densidade de energia na região entre as placas. Então vamos por partes. Inicialmente vamos calcular a capacitância. A questão nos deu três informações. Quatro, na verdade, que é um capacitor de placas paralelas. Cinco. O de elétrico é o ar. Está aplicada uma diferença de potencial de 600V. A área entre as placas do capacitor de placas paralelas é de 40cm², a gente vai precisar passar para metros. E a distância é de 1mm. Então para calcular a capacitância, a gente vai usar os valores numéricos de 40cm² e 1mm. Mas a gente não vai usar essa diferença de potencial, porque a capacitância não depende da diferença de potencial. Em seguida, a gente vai utilizar esses dados para fazer o cálculo. Primeiro, a gente precisa passar a área para metros. Então a gente vai pegar 40cm² e multiplicar por 10⁻²², porque a gente vai passar centímetros para metros, e em seguida elevar o quadrado, porque é uma área. Então a gente vai ter que 40cm² é 40 vezes 10⁻⁴ metros quadrados. E a distância entre as placas, que era 1mm, vai ficar 1 vezes 10⁻³ metros. Então a capacitância a gente vai usar o mesmo método usado na questão 3, que vai resultar nesse cálculo. O dielétrico é o ar, então a constante é 8,85 vezes 10⁻¹². Multiplicando pela área e dividindo pela distância, vai resultar em 35,4 pico-farte. Voltando para a questão, na letra B ele pede o valor absoluto da carga em uma das placas. Para calcular o valor absoluto da carga em uma das placas, a gente vai utilizar Q igual ao produto da capacitância vezes a tensão. A gente já calculou a capacitância no item A, então é uma conta direta. A gente vai usar 35,4 pico-farte vezes 600V, que foi dado na questão como a tensão aplicada no capacitor, que vai resultar em 21,4 nanoculombre. Aqui está essa unidade enterrada, 1C nanoculombre, porque é uma carga. A questão C, ele pede a energia armazenada no capacitor. A energia armazenada também é um cálculo direto, que seria o produto da capacitância, que a gente calculou no item A, vezes o quadrado da tensão aplicado no capacitor dividido por 2. O quadrado da tensão, que era 600V, vai ficar 360.000V ao quadrado, e a capacitância ainda é 35,4 pico-farte. Dividindo por 2, a gente chega a 6,372 microjoules. Quando a gente usa as unidades Faraday e volts para capacitância e tensão, a gente tem um cálculo em joules. Então aqui deu 6,372 vezes 10⁻⁶ joules, que é 6,372 microjoules. Vou voltar na questão para a gente lembrar. Na letra B, ele pede o campo elétrico na região entre as placas. Então vamos lá aos cálculos. O campo elétrico pode ser calculado pela tensão, dividido por um elemento uniforme, dividido pela distância entre os dois lados do elemento, que seria o comprimento. Então a gente tem que... o campo elétrico vai ser calculado pela tensão, dividido pela distância entre as placas. Também a gente vai precisar passar aqui para metros de novo. Era um milímetro, então fica 1 vezes 10⁻³. Dessa forma o nosso campo elétrico vai estar em 6 vezes 10⁵ volts por metro. Na letra E, ele pede, voltando aqui para a questão, a densidade de energia na região entre as placas. A densidade de energia vai ser a energia dividida pelo volume do elemento. Então a gente vai ter que... a densidade... primeiro a gente calcula o volume, que seria o produto da área das placas. Pensando no capacitor como um retângulo, vai ser a área das placas vezes a distância. Um retângulo... ou qualquer elemento de placas paralelas mesmo. Vai ser a área da placa vezes a distância entre as duas placas. A gente vai ter aí o volume interno, que vai ser a área que a gente já calculou em metros. Deu 40 vezes 10⁻⁴ metros. E a distância a gente também já passou para metros, que deu 10⁻³. Então fica 4 vezes 10⁻⁶ metros cúbicos. Então a densidade a gente vai usar a energia que a gente calculou no item D e dividir pelo volume. A energia que a gente calculou no item D foi 6,321 vezes 10⁻⁶ joules. E vai dividir pelo volume, que vai resultar em 1,58 joules por metros cúbicos. Obrigado, pessoal. Essa foi a primeira aula do capítulo 25 sobre capacitância, realizada pelo PET Eléctrico FBB em conjunto com o PET Físico.